Olá gente, boa madrugada, mais uma receita, eu estou repetindo essa receita porque a primeira que eu fiz, como estava muito calor, o sabão estragou, eu mostrei até no outro vídeo, vou mostrar a vocês agora, mas eu acabei de tirar ele daqui e havia esquecido, tá? Então eu vou repetir a receita, é um sabão de bicarbonato, tá? Com vênish white, tá? Um alvejante sem cloro e ele tem poder branqueador, tá certo? Então nós vamos lá, novamente, vamos à obra, o meu bicarbonato é deste aqui, tá gente? Ele está empedrado até, eu já dissolvi ele aqui, ou pelo menos estou tentando dissolver em 100ml, eu coloquei 3 colheres dessa aqui, que corresponde de sopinha, não coloquei cheia não, tá? Se precisar colocar um pouquinho mais de água, para poder tirar o restante do fundo aqui, eu vou colocar, aqui eu já dissolvi 280 gramas de soda cáustica 99, em 200ml só de água, correto? e então nós vamos fazer novamente com 2 litros de óleo, eu ganhei esse óleo abençoado, clarinho, graças a Deus, então nós vamos aqui começar, eu vou começar hoje, porque da outra vez eu coloquei primeiro o alvejante, e eu não sei se foi isso que fez, ele não, o que aconteceu é que ele subiu, depois eu coloquei na forma, né? Não sei se foi porque eu bati no liquidificador, então foi um pouco batido, mas, eu estou até modificando a maneira de eu fazer o sabão, até mesmo porque algumas pessoas estavam falando, ah, põe a soda primeiro, não, põe a soda depois, aí a gente aprende de jeito, para pés de outro, então agora faz de conta que a minha soda é líquida, faz de conta não, né? Eu transformo ela em líquida, dissolvo ela, e posso colocar por último, que fica muito melhor o sabão, gente. Façam assim, porque fica bem melhor. E sempre que vocês colocarem qualquer produto, façam essa mexidinha, para poder envolver, tá? Daí, sem cortar a desenha, misturar, homogenizar, como vocês queiram chamar, tá? Esse sabão, é em barra, e é branqueador. Nós vamos colocar agora, bem devagar, para não afiar a erupção, colocar o bicarbonato. Estou colocando agora, 100 ml, de vênish white. É uma palvejante sem cloro, tá? A cor pode mudar depois que eu vir colocar a soda. Estou falando baixo por quê, André? Porque é madrugada, gente, são 2h20 da manhã. Eu gosto de fazer mais essa hora, porque não tem vizinho com rádio ligado, não tem filho que vem em cima de mim, não tem cachorro, já está lá fora, já deixei lá embaixo, já estão grandes, então já podem ficar lá embaixo. Tá? Então, estou envolvendo bem aqui, porque da outra vez eu não fiz isso, eu fiz um liquidificador, e foi muito rápido. Agora eu vou colocar a soda que eu dissolvi, tá? Daqui dissolvida. bem devagar também, hein? Deus abençoe, que dessa vez, fica tudo correto, realmente certo. Tá? A gente já vai vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, deixa eu colocar uma leitinha. Então, assim. Ó, um pouco a colher do calhão, né? Então, agora eu vou dar aquela batidinha com o mixer. Eu gosto, gente, tipo leite condensado, mas não é aquele leite condensado que eu uso. E nem é aquele creme de leite também, né? Nem grossinho, não. Então, eu falo que é leite condensado, que eu gosto. Pra que o sabão fique direitinho na forma. E eu vou até facilitar um pouquinho, pra depois não endurecer, porque as minhas amigas me ensinaram que tem que dar uma passadinha de óleo. Então, eu tô pegando aqui, ó. Pra os cantinhos não grudar. Opa! Eu já vou dando uma passadinha aqui na forma. Bem pouquinho, como vocês estão vendo. Peraí, eu não perdi aqui pra lá. Disseram, não, André, não vai ficar oleoso, não vai ficar ruim, não. Bom, então, eu não nasci sabendo tudo, né, gente? O negócio é bom pra eu não fazer. Só pra gente não perder. Ó como é que ele já tá, ó. Não falei pra vocês. Eu prefiro até esperar um pouco, porque da outra vez ele saiu fervilhando aqui na forma, mas eu também fiz de um litro só de óleo e a forma é pequena. Não deu nem pra ele poder expandir um pouco. Então, se tiver que subir aqui, ele vai subir aqui na na bacia, tá? Se vocês estiverem escutando esse barulhinho, gente, é o ventilador que tá insuportável pra lá, tá? Insuportável. Agora eu vou bater com o mixer. Vocês sabem que eu viro ele de lado pra poder bater melhor. Rápidamente vai ficar frio. Gente, olha como é que esse sabor vai espumar. Ó, já tá pronto, ó. Já tá até passando o pó. Tá? Vamos colocar a nossa forma. Deus abençoe o nosso sabão. Deixa eu dar minha mexidinha aqui. Vocês estão vendo como é que ele fez uma espuminha aqui, gostosinha? Esse sabão aqui vai dar pra lá, hein? E o pessoal aqui na loja agora, eles só querem comprar o sabão que eu faço no canal. Então, tá aí o que você queria. Ah, eu quero aquele do canal. Eu quero aquele do goiaba, da pitanga. Que ele é adaptando e eu ainda nem desenformei ainda. Ele adaptando e tem de folha de manga ali ainda. Tem muito sabão pra desenformar. Mas é que acaba chegando tantos pedidos iguais que eu dou prioridade a esses. Então, gente... Então, gente... Mais um sabão que nós fizemos essa madrugada. Deus abençoe. Quero mandar um beijo pra todas vocês que têm me abençoado muito no meu canal. Tá? E saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós, e não a nós. Ou melhor, e não a nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, que Deus abençoe. Mais uma vez, eu falo a vida de vocês em todas as áreas. Tá, gente? Tomem muito cuidado nesse feriado aí prolongado. Com tanta coisa, com tanto perigo. Né? O desejo que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de vocês, abençoando vocês. Tá bom? Beijão, ó. Amo vocês. Olá, gente. Somos aqui agora com o resultado do nosso sabão desincavornado. Tá? Com o Vanish White. Que eu havia feito a primeira vez, mas estava muito calor. Né? Eu gosto nem de cortar aqui, eu estava fazendo dois cortes aqui, né? E aí eu repeti a receita. Vocês devem ter visto no outro, vamos ver agora. Ó, nem vou empurrar. Hum, só uma beleza. Assim sim eu gosto, tá vendo? Não grudou nem nada. Ai, que beleza, gente. Ficou bonitinho. Vocês estão vendo direitinho? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Eu só preciso colocar pra vocês aqui agora só um pouquinho. É... Por que você tá fazendo isso, camerazinha? Só um pouquinho, gente, que eu vou botar aqui o flash, pra não ficar escuro. Então, gente, eu acho que eu estava gravando e a câmera desligou mais uma vez. Tá? Foi o que aconteceu. Este é o sabão de bicarbonato com vênish. O primeiro que eu fiz não deu certo. Eu nem coloquei no ar. Ou melhor, online. Tá? E aí, eu fiz o outro. Graças a Deus. Deu muito certo. Eu mostrei. Estava gravando. Essa câmera nova pra mim. Tá? Então, aqui, ó. A rigidez dele. Agora, é só deixar ele. O processo de cura aqui. Tá? Esses pedacinhos aqui eu retirei, ó. E eu nem precisei cortar com a faca. Não sei se pegou. Essa parte. Mas eu vou ver se tiver pego. Se tiver gravado da outra vez. E aí, eu vou colocar pra vocês verem. Tá bom? Mais o nosso sabão de bicarbonato com vênish white. Um ótimo branqueador. Tá? Ah, André. Eu não vou poder lavar a louça. Uai, poder sim. Por que que não? Pode. Ainda vai poder dar um bom brilho na sua louça. Tá bom? E se não, a gente não poderia também lavar a louça. Porque tem soda. Agora, assim. E até mesmo o sabão de álcool. O de etanol. Que a gente faz com o sebo. A gente lava a louça. Tá certo? E porque ele não fica, ó. Com cheirinho, não. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Correto? Abençoe nosso sabão. Esse sabão, gente. É pra vender, tá? E sabão é muito bom. Beijão, ó. Amo vocês. E sabão é muito bom.